Música Estamos na bela cidade de Tomar, com o seu antigo convento de Cristo e um rio de nome bem curioso, Nabão. Viemos até cá para assistir ao 6º Festival Internacional de Cinema para a Infância e Juventude, que decorreu durante a última semana de janeiro. Os filmes eram muitos e representavam quase todos os países do mundo. Mas a par do cinema, desenrolavam-se também outras atividades. Por isso, não quisemos deixar de espreitar a 1ª Feira Nacional de Audiovisuais, onde podemos apreciar uma exposição de inúmeras e bonitas fotografias. Música Os cartazes também tinham um lugar marcado. E desta exposição sairá o cartaz escolhido para a edição do festival do próximo ano. Sendo uma feira de audiovisuais, não podiam faltar os jogos de vídeo. E posso assegurar-vos que esse stand esteve bem cheio, pois havia sempre mais alguém que queria jogar. Alguns amigos tinham uma tarefa de grande responsabilidade entre mãos. Uns asseguravam o som para as exposições e sala de conferências. Outros faziam com todo o cuidado as reportagens do festival. Foi assim a possibilidade de se iniciarem no vídeo e, certamente, que aprenderam muita coisa. Por último, visitámos a exposição de trabalhos escolares. Esta exposição marcou 25 anos de trabalhos feitos por alunos do ensino secundário. Agora, resta-nos aguardar pelo próximo ano e por nova edição do Festival de Cinema de Tomar. O Jornalinho lá estará outra vez. Tchau, tchau.